Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus, Redentor, do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai. Luz da luz invisível, que dos vossos remidos, Vigilante cuidais. Voz artista do mundo, e de todos os tempos, O sinal divisor. No silêncio da noite, Renovai nosso corpo, Que lutando cansou. Afastai o inimigo, Vós que aos fundos abismos, Destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno, Seduzir os remidos, Pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, For de noite embalado, Pelo sono e a calma. De tal modo, adormeça, Que ao dormir nossa carne, Não cochile nossa aula. Escutai-nos, ó Verbo, Por quem Deus fez o mundo, E o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, Vós irai sobre os vivos, Pelos séculos. Amém. Com o Pai e o Espírito, Vós irai sobre os vivos, Pelosheaded. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido Chegue a minha oração até vossa presença Inclina em vosso ouvido a meu triste clamor Saturada de malice encontra a minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furo Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Afastastes de mim meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Moribundo e infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Aleluia 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 Tu, Senhor, estás no meio de nós E Teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandones, Senhor nosso Deus Senhor, em Vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Senhor, em Vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia Aleluia Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Aleluia Aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Senhor, em Vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Concedei, Senhor, de tal modo Unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele Para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Rainha do céu Alegrai-vos Aleluia Pois o Senhor Que merecestes trazer em vosso Senhor Aleluia Ressuscitou Ressuscitou Como disse Aleluia Rogai a Deus por nós Aleluia Aleluia Ressuscitou 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 Ressuscitou